E tudo isso foi culpa da escrava Isaura Na toda União Soviética começou uma febre E graças a Deus que o governo soviético não sabia esses detalhes picantes Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português E hoje vocês vão descobrir alguma coisa incrível, louca e muito importante Nos relacionamentos do Brasil e da Rússia Como a escrava Isaura mudou tudo, toda a vida das pessoas na União Soviética Porque isso não é uma história, isso é uma bomba Antes de começar essa história incrível, vamos se inscrever no meu canal E ative o sininho para não perder meus novos vídeos Se inscreveu? Então você está pronto Então, ano 88, União Soviética E o que está acontecendo lá? Isso é quase o final, na verdade, da União Soviética Nos últimos anos a gente chama, em geral, esse período Otipel Otipel, como falar em português? Descongelamento, o Google Tradutor fala Então sim, tipo, esse foi primeiros tempos Quando as pessoas poderiam fazer já algo Quando aparecer primeira liberdade Alguma, ao menos pequena liberdade No tempo da União Soviética Nesse período o governo, tipo, liberou mais coisas Para as pessoas e eles decidiram mostrar alguma coisa na TV para as pessoas da União Soviética E o que eles escolheram? Eles escolheram Escrava Isaura Sim, exatamente Essa novela, essa série foi a primeira coisa que as pessoas viram na TV Primeira coisa, vocês podem imaginar isso E aconteceu alguma coisa que ninguém esperava Que o governo sovetico não esperava As pessoas não esperavam Produtores, ninguém Aconteceu uma onda, uma realmente febre do todo mundo sobre as novelas brasileiras Para nós provavelmente isso complicado imaginar agora E para mim e para vocês Porque a gente tem tantos canais, tem internet, tem YouTube, tem qualquer coisa As pessoas na União Soviética Não tinha nada assim Não tinha indústria do TV Não tinha seriais Não tinha novelas Não tinha alguns TV shows Ou alguma coisa assim Primeiramente, tinha só um canal Pode ser depois aparecer o segundo canal Com as mesmas coisas Porque é também controlado do governo E o que tinha lá? Não notícias sobre o que aconteceu Tinha notícias sobre o tempo Qual tempo vai ter amanhã? Reuniões do partido KPS Isso que eles falaram lá E algumas coisas para, tipo, divertir ou descansar No máximo que passou no TV Foi algumas performances dos teatros russos Tem muitos teatros, né? Então sim E pode ser balé Pode ser também Concerto da música do Tchaikovsky Ou Rachmaninov, não sei Então vocês podem imaginar assim Quando você tem só essas opções no TV E depois Em algum momento Nasceu o mundo Na sua vida Chega Escrava Isaura Chega essa ideia Sobre os novelas Que as pessoas Nos novelas Eles podem Beijar Eles podem Falar Sobre sentimentos deles Eles podem fazer tudo isso As pessoas Nesse país União Soviética Eles nunca viram Nada assim Para eles foi uma explosão do cérebro Porque tudo assim Ou nesse jeito Antes foi proibido Na União Soviética Tudo isso Eu não sei porquê Mas o governo nunca apoiaram A demonstração dos sentimentos E agora as pessoas Veram tudo isso E eles ficaram Completamente loucas Porque Isso foi outro mundo Para eles Nesse momento No ano 88 Não existia nenhuma separação Por exemplo Que novelas É só para as pessoas De alguma grupa específica Só para as mulheres Jovens Por exemplo Né Não Todo mundo Assistiu As crianças Os homens Avós Avós Mulheres Todos Por exemplo Seu professor Trabalhou Por exemplo Dia antes E perdeu O mais um episódio Ele não sabia O que aconteceu No episódio De ontem As crianças Nas escolas Eles poderiam Cantar para ele O que aconteceu Com a Isaura De novo No novo episódio E eles poderiam Ganhar Mais grande Avalianção E essa foi As crianças Eles tinham Tipo 10 anos Mais ou menos E eles sabiam Tudo O que aconteceu Com os detalhes Na todos os lugares Na todas as esquinas Isso foi Assunto Número 1 Nas filas Das lojas Nas filas Dos hospitais Para o médico Nas filas Para comprar vodka Na todas as trabalhas Nas fábricas Nas reuniões Nos trabalhos As pessoas falaram Só sobre O que aconteceu Com a Isaura Nos últimos episódios As pessoas ficaram Tão loucas Sobre tudo isso Que eles aceitaram Essa realidade Eles aprenderam Algumas palavras Do novela Porque vocês sabem Nessa época Não tinha dublagem Então foi só Traduzido Partes onde Os atores falaram E o começo Onde tem os nomes Deles Ou alguma Introdução As pessoas Não tinham Traduzido Então Eles sabiam Todos os nomes De todos os atores As pessoas Aprenderam Até música Da novela E você poderia Ouvir Da sua janela Como as pessoas Cantam Com violão Esse tema Principal Do escravo Isaura Mais uma coisa Muito louco Esse nome Isaura Que é muito Exótico Para os russos E é claro E é claro Que não existe Lá Esse nome As pessoas Começaram Dar para as Crianças Nessa época E eu não estou Brincando agora Absolutamente Sério Eu tenho Uma colega Da universidade Minha amiga E a irmã Dela É Isaura Essa novela Foi realmente Como um febre Nos corpos Das pessoas Da União Soviética Nesse momento As pessoas Poderiam brigar Dentro de uma Família Só porque Eles Desconcordam Sobre o que Está acontecendo Na novela Alguém Apaiou mais Isaura Alguém Reclamou Ela por algum Acaso E as pessoas Realmente Tipo Tinha um Conflicto Por esse Acaso Sem piadas Minha mãe E a irmã Dela Minha tia Eles Não falaram Uma com outra Um mês Porque eram Desconcordas Sobre Escrava Isaura Essa novela Traz muitas Coisas Para o país Nesse momento Traz algum Toque Da liberdade Traz algum Toque Do paixão Dos sentimentos Dos beijos Do tudo E as pessoas Quem foram Tipo Estão com fome De tudo isso Eles Eles não poderiam Acreditar Que eles Estavam Vivendo Num país Tão Fechado Sem tudo Isso E agora Eles receberam Acesso Para algum Novo Mundo Durante Da época O governo O governo Deu Para cada Família Uma pequena Territória Perto Da cidade 600 metros Quadrados Só para Construir Alguma Casinha Pequena E para Ter Alguma Horta E Plantar Algumas Coisas Essas Pequenas Territórias Sempre Tinha Um Nome Nome Oficial Dacia Essa palavra Russa Dacia Exatamente Para Essa Territória Pequena Perto Da cidade Mas Deste Ensamamento Tenta Adivinhar O que Aconteceu Essa Palavra Dacia Palavra Russa Saiu Do Sistema E Agora A gente Começou Chamar As Territórias Deles Só Fazenda Fazenda Essa Palavra Entrou Na Língua Russa Muito Forte Porque Não Tinha Nunca Antes É Claro E Agora As Pessoas Sempre Falaram Que Tipo Quais Planos Para Fim De Semana Eu Vou Para Minha Fazenda Descansar 600 Métros Quadrados Fazenda Né Não Mas De Qualquer Jeito Eles Amavam Tanta Essa Novela E Esse Mundo Do Escravo Isaura Que Eles Sonharam Ter Almenas Algumas Toques Desse Mundo Então Eles Começaram Chamar As Crianças Isaura Meninos Leones As Dacia Fazenda E Tudo Mais Qual Grande Influência Escravo Isaura Fez Para União Soviética E Para Rússia Você Precisa Saber Uma Coisa Extremamente Importante Nenhuma Outra Novela Na Toda História Da Rússia Não Passou Na TV Tantas Vezes Quanto Passou Escravo Isaura Isso Isso Mesmo Você Entende Muito Bem Eu Estou Falando Agora Sobre Como Foi Quando Essa novela Passou Primeira Vez No Ano 88 Mas Depois Desse Ano Até Nossos Dias Eu Acho Que Essa Novela Já Passou No TV Seis Ou Oito Vezes Porque As Pessoas São Ainda Loucas Sobre Isso Porque Sabe Tipo A Primeira Novela Ela Era Tipo Explosão Então Essa Agora Na Rússia Até Nos Dias Última Vez Escrava Isaura Passou No TV Na Rússia Na 2018 Mais Ou Menos Sim E As Pessoas Assistiram De Novo Mas Impossível Comparar Com Essa Primeira Vez No Ano 88 As Ruas Da Cidade Estavam Completamente Vazios Na Hora Quando Novela Foi No TV Juro E Não Estou Brincando Para Vocês Que As Pessoas Criaram 100 Mil Rezões Para Não Trabalhar Para Sair De Trabalhar Mais Cedo Para Assistir Hora De Almoço Para Ir Para Assistir No Mesmo Momento Quando Novela Passou Mais Ou Menos As Quatro Ou Cinco Horas Da Tarde Sério Em Alguns Lugares Tipo Correios Ou Farmácias Ou Alguma Coisa Assim Você Vai Chegar E Almoço Hora De Almoço Mas Totalmente Não É Hora De Almoço Cinco Da Tarde Né Gente Eles Não Almoçaram Eles Assistiram Escrava Isaura Coisa Picante Que Eu Queria Falar Para Você Nos Anos Noventas Quando A Rússia Começou Ser País Aberta As Pessoas Descobriram Que Nossa Preciosa Senhora Santos A Atriz Principal Do Escrava Isaura Ela Tinha Alguma Fotosessão E Experiência Nos Jornais 18 Mais Fotos Para As Pessoas Adultas Vamos Chamar Isso Assim E Quando As Pessoas Descobriram Fotos Dela Piladas Nossa O que Aconteceu Todo Mundo Queria Essas Fotos E Todo Mundo Ficou Tão Tipo Como Assim E Todos Os Produtores Do TV Dos Canais Na Rússia Sabiam Isso E Falaram Que Graças A Deus Que Entrou Na União Sovetica Nesse Momento Do 88 O Escrava Isaura Nunca Aparecia Nos Canais No Épo Da União Sovetica Porque Você Sabe União Sovetica Pessoas Piladas Proibidas Até Beijos Eram Proibidas Na TV Então O Governo Não Queria Esses Detalhes Picantes Sobre A Vida Da Atriz Principal Dessa Novella Que Toda Amava Muito Influência Da Esa onda Na Escrava Isaura Ela Foi Completamente Loca Essa Foi Na Todas As Areas Da Vida De Todas As Pessoas Mudou Muitas Coisas Especialmente Nas Cabeças Das Pessoas Nessa Época E É Claro Escrava Isaura Abriu Janela Para O Mundo Das Novellas Brasileiras Na União Sovetica E Na Rússia Em Geral Também E Depois Da Escrava Isaura Já A Gente Tinha Outras Novellas Já Tinha Algumas Novellas Que Tinha Mais Sucesso Na Rússia Tinha Novellas Que Tinha Menos Sucesso O Brasil Começou Ser Mais Experto Para Os Russos Do Que Qualquer Tempo Antes Eu Tô Pensando Para Fazer Para Vocês Mais Um Vídeo Onde Vou Explicar Quais Novellas Brasileiras Eram Mais Famosos E Qual Exatamente Tinha Sucesso E Como Essa Tinha Influência Na Rússia Se Você Quer Esse Vídeo Se Você Gostou Isso E Você Quer Continuação Apoie Esse Vídeo Com Likes E Com 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 Fica Tímida Dividir Com Sua Opinhal O Que Você Achou Sobre Tudo Isso E Vamos Encontrar No Próximo Vídeo Beijo No Carasal Gente Tchau Tchau